Uma conta tem quantas tarefas? Tem muitas razões para as pessoas aprenderem uma conta tem quantas tarefas, seja por curiosidade ou até mesmo por necessidade, onde um dia pode vir a vender ou comprar terras. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes. Vamos aprender neste vídeo, vou falar uma conta tem quantas tarefas. Uma conta tem quantas tarefas? Vamos lá. Primeiramente, quero falar para vocês que uma conta é uma unidade agrária válida nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe equivale a 10 braças por 15 braças ou 22 metros por 33 metros ou 726 metros quadrados. Como eu falei para vocês, uma conta de terra é um terreno que tem 10 braças de largura e 15 braças de comprimento. Então, se fosse este aqui o terreno que você tinha feito o acerto com a pessoa para fazer uma aração, você vai dizer o que? Você diz, olha, eu pago 40 reais para você arar uma conta de terra. E aí, se sua terra for esta aqui, por exemplo, então aqui vai ficar 10 braças no lado esquerdo, 30 braças no lado direito, 15 braças na frente e 20 braças no fundo. Então, este resultado aqui vai dar quanto? 2,33 conta, que equivale a quanto? Equivale a 0,56 tarefa, ou seja, 0 tarefa, 14 braças e 0,17 hectares. Ou seja, você vai pagar a pessoa quanto? 93,33 centavos. É o quanto você vai pagar pela aceração de uma terra. Agora, se você quer saber exatamente uma conta, vou colocar aqui para você o seguinte. Você tem, como eu falei para você, 10 braças na largura e 15 braças no comprimento. Então, aqui você tem, se as dimensões do seu terreno fossem aqui, 15 braças de comprimento e 10 braças de largura, você tem aqui uma conta de terra. E uma conta de terra, ela tem quantas tarefas? 0,24 tarefa, ou seja, 0 tarefa tem apenas 6 braças. Só lembrando aqui, pessoal, que esse terreno aqui, quando está colocado em tarefa, essa medida aqui do lado, ela é fixa, né? Fica 25 braças. Então, está medindo só esse comprimento aqui. Então, esse comprimento aqui dá quanto? 6 braças. Isso em tarefa. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveite para se inscrever, para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo o vídeo aqui em meu canal todos os dias, sempre, às 19 horas.